Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar na prática que é possível se vestir bem gastando pouco. E o que eu fiz? Eu fui na C&A, que é uma loja de departamento e loja de departamento, né, vocês sabem como é que é. Você tem que dar uma garimpada pra você achar umas paradas legais, fazer umas combinações maneiras e nem todo mundo tem paciência pra fazer esse garimpo aí. Então pra te dar uma moral, o que eu fiz? Eu fui lá e já fiz esse garimpo e eu vou mostrar aqui 4 looks irados que dá pra você ir lá na C&A e já garantir o seu. Então você dá uma olhada na data aqui do vídeo, da data de quando eu postei, porque, né, a probabilidade de você ir numa C&A aí próximo da sua casa e você conseguir encontrar essas peças, a probabilidade é muito grande. Então dá uma olhada aqui na data do vídeo. Mas se tiver passado a data, não tem problema. Dá uma olhada nessas referências que eu vou mostrar aqui e eu vou dando mais algumas outras dicas, enfim. Se tu curte conteúdo de moda masculina e chegou aqui, por acaso, caiu de paraquedas aí por causa do título, da thumbnail, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí você clica no sininho pro YouTube te avisar sempre que eu postar vídeo aqui no canal. E se você quiser que além do YouTube te avisar, eu te avise também, cara, tem o De Boa Clube aqui no canal. Se você não sabe o que é o De Boa Clube, dá uma olhada nesse vídeo aqui. Mas é um clube de vantagens que é de graça pra você fazer parte. E lá tem uma lista de transmissão que eu te aviso toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. E fora que tem mais outras vantagens aí do De Boa Clube, vai lá dar uma olhada no vídeo, você vai ficar por dentro de tudo. Então vamos lá, tô com as fotos dos looks aqui pra eu ir me guiando e a gente bater nesse papo. Primeira coisa que eu separei foi esse look aí com essa calça xadrez, cara, essa calça é muito maneira. Ela tem um corte de alfaiataria e ela tem um tecido mais fino. isso é legal pra você sair do óbvio, sabe? Sair do jeans. Tem muito cara que tá acostumado só a ficar usando aquela calça jeans ou a calça jeans destroyed. É interessante, né? Você já botar o destroyed, que é uma parada diferente. Mas é legal você sair do jeans também. E tem um vídeo aqui no canal que eu dou umas dicas de looks estilosos, dá uma olhada aqui. E lá eu falo sobre isso, que pra você se destacar da galera, é legal você sair do óbvio. E essa calça é uma ótima opção pra tu sair do óbvio. E aí eu coloquei com essa camiseta aí verde, cara, ficou muito maneiro. E mais uma vez, mostrando que não tem problema nenhum você misturar estampas. A calça, ela é xadrez estampada e essa blusa tem estampa. E cara, ficou muito maneiro. Me amarrei demais nesse look. Pra mim, no meu caso, esse look só teve um problema. A calça, ela é uma calça slim. Calça slim, se você não sabe, é aquela que vai ajustando do joelho pra baixo. Tem um vídeo aqui no canal falando de tipos de calça. Vou deixar ele aqui em cima também. E aí, essa calça é slim, só que ela ajustava muito do joelho pra baixo. A minha panturrilha não é muito grossa, mas assim, ficou pegando um pouco ali. Então, pra mim, eu curtido o look, mas eu não levaria essa calça porque ficou um pouco apertada ali na panturrilha. Mas, de repente, se você tem a perna um pouco mais fina, ou se você não tem a panturrilha muito grossa, esse problema não vai acontecer com você. E outra parada, gente, nesses looks que eu vou mostrando aqui, não se liga no tênis, né? Porque era o tênis que eu tava no dia, esse tênis é um Adidas, mas era o tênis que eu tava lá no dia. Então, assim, né? Não dava muito pra eu ficar trocando o tênis de acordo com o look. Então, deleta o tênis aí, se liga só da parte de cima. E outra parada, fica de olho que conforme eu for mostrando os looks, vão aparecendo as peças. O preço da etiqueta com o valor vai aparecer aí na tela. E aí, você vai saber também quanto custa cada look. Esse aí, o somatório dele deu R$169,99. R$170,00. Ficou um preço bem legal pra um look maneiríssimo. Partindo pro segundo look, é o seguinte, cara. Esse vídeo aqui, ele é o meu preferido, cara. Curti demais a pegada desse look. Que é com essa camiseta, com essa lista. Essa lista tem um nome, é Chevron. Essa lista que vai fazendo esse zigue-zague é Chevron que ela se chama. E aí, eu curti demais essas cores dela, né? O preto com laranja, curto muito essa combinação. E aí, eu fui e joguei uma bermuda branca. Esse contraste alto fica muito legal. Eu gosto de montar looks com contrastes altos. E aí, eu coloquei essa camiseta por dentro da bermuda. Dei uma pegada vinta de me amarro nesse estilo. Inclusive, teve uma galera que me pediu pra fazer um vídeo com referências. Ou como usar esse tipo de looks, né? Com camiseta ou camisa por dentro da bermuda ou da calça. Se vocês quiserem que eu grave um vídeo, né? Falando com mais referências. Ou dando dicas de como fazer looks assim, com camiseta. Por dentro da bermuda ou da calça. Vocês deixam aqui no comentário. Que aí, eu vou ver o que vocês querem e tal. Que é o termômetro que eu uso aqui pra saber qual tipo de vídeo eu vou fazer pra vocês. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, deixa aqui embaixo. E realmente, não é qualquer camiseta que fica legal por dentro da bermuda ou da calça. Tem umas dicas aí. Mas aí, se vocês quiserem saber, deixa aqui nos comentários. Cara, esse look, o total dele foi R$119,99. R$120, cara. Curti demais. E esse look aqui é maneiro pra você dar uma volta no shopping. Pra você ir num churrasco, ir num aniversário. Enfim, dá pra você ir em muitos lugares estiloso com ele. E aí, a outra situação que você pode usar também, se você não quer usar ele por dentro da bermuda. Pode usar ele por fora da bermuda também, cara. Fica muito maneiro. Porque assim, fica já um ar mais despojado. E aí, fica ao seu critério. Você tem que ver qual é o estilo que cabe melhor pra você. Por dentro da bermuda ou por fora. E pro terceiro look, eu separei essa camisa aí, dark floral. Cara, tenho me amarrado demais nessa pegada de dark floral. Já tenho algumas camisetas. Curto também bermuda dark floral. Eu tenho uma. Muito maneiro. Então, cara, se tu curte esse tipo... Eu já falei sobre ela aqui no canal. Vou deixar linkado aqui em cima. Se você curte essa pegada, curtiu, não conhecia, tá vendo agora. Vai lá dar uma olhada. Tem várias referências por lá. E é o seguinte. Eu já falei de tanto vídeo que tá linkado aqui em cima. Que eu não sei se tem mais espaço. Mas se não tiver ali em cima, eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí, eu coloquei essa calça. Que é uma calça jeans skinny. Ela tem stretch. Já falei sobre calça skinny aqui no canal. E eu acho que eu já falei que o vídeo tá linkado aqui em cima. É o seguinte. Eu curti esse look. Mas eu não usaria porque eu não curto muito calça skinny. Mas como muitos de vocês gostam da calça skinny. E eu fui lá fazer esse garimpo lá na C&A. Pra dar uma ajuda pra vocês também. Na hora que vocês chegarem lá, vocês já podem ir procurando esses looks que eu tô mostrando aqui. Então, eu montei esse look com a calça skinny. Porque eu sei que alguns de vocês gostam. Já deixaram aqui nos comentários. E aí, eu coloquei essa calça skinny. O legal dela é que ela é cropped também. Então, é maneiro. Porque você não precisa ficar dobrando. Ela tem essa barra desfiada. Curti demais a combinação desse look. Antes do quarto look, é o seguinte. Se você tá curtindo esse vídeo. Essa moral que eu tô te dando. Fui lá. Garimpei tudo pra você. Agora é só você pegar aí. Vai tirando o print aí dos looks. E vai lá na C&A. Que você vai achar essas paradas. Então, se tu tá curtindo esse vídeo. Tá sendo válido pra você. Me dá uma moral. Curte o vídeo. É só você clicar nesse joinha aqui. Look. Look. O look tava chorando ali. Porque ele dorme. Acho que ele começa a sonhar. Sei lá o que acontece. Ele chora. Ele corre. Enfim. Aí a gente acorda ele. Pra ele não ficar sofrendo no sonho. Mas enfim. Se esse vídeo tá sendo interessante aí pra você. Tá sendo válido. Curte aqui. É esse joinha aqui embaixo. Beleza? Quarto look. Separei uma calça de moletom. Porque eu sei que vocês gostam de calça de moletom. Vocês deixam direto aqui nos comentários. Então, eu quis achar uma. Garimpar uma maneira lá pra vocês. Tinham várias calças de moletom lá. E aí, essa foi a que eu mais gostei. Então, é a que eu tô mostrando pra vocês. Essa calça de moletom. Ela tem... Ela é no modelo jogger. O modelo jogger é essa que tem esse elástico. Aqui na barra. Eu gosto de usar a levantada. Mas você pode usar também. Ela toda pra baixo. Você não precisa dar essa levantada aí. Que eu costumo fazer. Eu gosto. Acho que fica mais interessante. Já falei aqui, né? Que você deixar aparecer o seu tornozelo. Dá a impressão de que você tá mais magro e tal. Então, eu gosto de fazer isso. Quando eu vou usar uma calça de jogger. Mas aí, se você não gostar. Você pode deixar ela toda pra baixo. Não tem problema. E aí, eu coloquei com essa camiseta aí. Estampada. Tenho curtido bastante camiseta estampada. Confesso que o meu rosto tem mudado. Eu gostava... Eu era mais o cara das camisas lisas. Tanto é que vocês forem ver os primeiros vídeos aqui do canal. Eu era aquele estilo mais minimalista. Ainda gosto do estilo minimalista. Mas assim... Hoje em dia, eu tenho curtido umas estampas. E essa estampa aí também... Achei bem interessante. Cara... Esse look aqui é um look que dá pra você dar uma volta aí no shopping. Dá pra você ir ao cinema. Cara... Dá pra você ir fazer várias paradas com ele. E é um look estiloso. Por conta desse detalhe da calça de moletom. De dar essa levantada. Isso dá um estilo. E aí, nesse caso aí, o tênis até ficou legal. Eu gostei. A combinação aí com o tênis. Foi uma boa combinação. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse garimpo. Qual peça você mais curtiu. Ou qual look, de repente... Ah, gostei do look todo. O look 12. O look 3. Ou foi só da camiseta. Da calça. Deixa aqui nos comentários. Que aí eu vou conhecendo o gosto de vocês. Vocês já conhecem o meu gosto. Mas eu quero conhecer o gosto de vocês. Pra quando eu for fazer outros vídeos, assim, de garimpo. Eu já sei o que vocês gostam. O que vocês curtem. Mesmo que seja uma parada que eu não curta tanto. Estilo a calça skinny. Que eu não gosto tanto. Mas eu sei que alguns de vocês gostam. E aí, eu fui garimpei uma lá pra mostrar pra vocês. Então, deixa aqui nos comentários. Eu quero conhecer o gosto de vocês. Bora trocar essa ideia. E é isso aí. A gente se vê lá no Instagram. Ou no próximo vídeo aqui no canal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho